Olá, boa noite. Já é domingo na Austrália, que está 12 horas à frente do Brasil e onde é realizada a cúpula do G20. O encontro com as maiores economias do mundo tem como objetivo encontrar soluções para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. A primeira sessão de cúpula foi realizada neste sábado. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, defendeu uma agenda de reformas que favoreça os negócios, o mercado de trabalho e as infraestruturas. E entre as atividades da presidenta Dilma Rousseff, que participa do G20, estão alguns encontros bilaterais. A presidenta se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, no hotel onde ele está hospedado. Dilma Rousseff iniciou o encontro bilateral agradecendo o presidente chinês pelos avanços na relação entre os dois países, principalmente depois da visita dele ao Brasil em julho para a reunião do BRICS. Esses avanços estão relacionados ao setor aéreo e incluem a negociação para a venda de aeronaves da Embraer para a China. A presidenta Dilma comentou também a assinatura de um protocolo pelo ministro da Agricultura, Neiri Geller, que trata da liberação da venda de carne bovina para a China a partir de agora. A carne brasileira estava embargada desde 2012. A expectativa é vender de 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a China em 2015. Ainda neste domingo, será realizada a segunda sessão plenária do G20 no Centro de Convenções e Exposições de Brisbane. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.